O Intercept Brasil foi até o povoado de Camizungo, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Camizungo? 30. Mas então, pra onde foram os pelo menos 4,5 milhões de reais em doações arrecadadas por Pablo Marçal pro povoado africano? Foi o que a gente tentou descobrir. Eu sou o Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil, e em parceria com o jornalista angolano Cláudio Silva, eu descobri a verdadeira história de Camizungo. A gente pode garantir, a tal revolução que Marçal fez na África é muito diferente do que ele diz. E eu vou te explicar porquê. Durante os últimos 5 anos, Marçal fez campanhas de arrecadação de doações pra Camizungo. Ele não quis nos dizer no total quanto dinheiro arrecadou. O que a gente descobriu, somente em dois leilões, ele arrecadou 4,5 milhões de reais pra construir essas casas. Só com isso, já poderia ter construído, no mínimo, 90 casas sustentáveis. Já que o valor por casa, segundo ele mesmo, é de 50 mil reais. Em 2020, o Pablo Marçal prometeu terminar as casas naquele ano. Já vou terminar essa obra esse ano. Quase 5 anos depois, só 30 estão de pé. Pra você entender, aqui tá o que ele prometeu. Aqui, o que ele poderia ter construído com o valor mínimo que a gente sabe que ele já arrecadou pra construir essas casas. E aqui, o que ele de fato construiu. Apesar de menos de 10% da promessa cumprida, olha o que o Marçal tem dito sobre o assunto. Nós estamos indo pra reta final de conseguir construir essas 350 casas. Quer saber o que é ainda pior? A promessa não cumprida de Pablo Marçal atraiu mais famílias pra Camizungo. agravando a situação por lá. O caos gerado pela falta de estrutura e a disputa por recursos locais tá piorando. O fato é que Camizungo tem mais de 300 famílias vivendo em condições precárias. Em casas de lata, sem saneamento, sem acesso adequado à água e enfrentando a fome. As benfeitorias que a gente encontrou ali são resultado de um projeto missionário do pastor Itamar Vieira e de sua mulher, Fabiana Vieira, que chegaram em Camizungo em 2018. Pra captar doações, fundaram o Instituto Atos. Embora apresentado como uma ação social, o projeto, na prática, funciona como uma evangelização de comunidades rurais. Itamar Vieira é apóstolo da igreja diante do trono, em Angola, ligada à Igreja Lagoinha do Brasil. E a escola de Camizungo, mantida pela ONG de Itamar, adota uma linha pedagógica bíblica. A gente descobriu ainda que algumas das poucas melhorias, como a construção de poços, vieram de outras iniciativas e países, sem qualquer envolvimento do Pablo Marçal. E o Marçal está muito longe de ser o único doador de Camizungo. Além dele, a Ana Paula Valadão, da família da Igreja Lagoinha, e o jogador de futebol Felipe Anderson, já fizeram grandes doações para o povoado. Mas então, onde foram parar os milhões arrecadados por Marçal? Eu também não sei. Mas fui, então, atrás dos responsáveis pelos CNPJs que receberam parte das doações. São duas ONGs, em Prata, uma cidade remota, na Paraíba, com 4 mil habitantes. Um dos CNPJs, divulgado pelo Pablo Marçal, é da própria Atos, cuja sede em Prata não foi explicada. E indica, como presidente e diretora, duas mulheres que nem sequer aparecem no site da ONG. O outro CNPJ, divulgado pelo Escote, pertence ao Centro Vida Nordeste, uma organização que não atua em Angola. A gente tentou contato com todos os envolvidos, mas não tivemos as respostas. Se você gostou dessa investigação e acha que ela tem que chegar em mais gente, vou te fazer um desafio. Encaminha esse vídeo por mensagem, o número de vezes igualzinho ao número de casas que o Marçal, de fato, ajudou a construir em Camizungo. Calma, não são 300, são 30, tá bom? Falem!